Elon Musk é um homem branco que cresceu na África do Sul, onde vigorava o Apartheid. A família dele ganhava dinheiro explorando os recursos naturais de todo o continente africano, esmeraldas, principalmente. Com o dinheiro herdado dos pais, Musk passou a investir em novas tecnologias que eram colocadas à disposição da geração dele, internet, principalmente. Esperto, ele foi logo explorar as melhores possibilidades de negócios. Primeiro, investiu num negócio de classificados online. Depois, naquilo que inicialmente foi chamado de transação online, pagamento remoto. E ele não parou por aí. Entrou na indústria automotiva, colocou um carro em órbita, fez um foguete pousar de pé. Parece que Musk foi longe, mas moralmente, talvez ele não tenha saído do lugar dos seus progenitores, dos seus ancestrais. No passado, a família Musk tirava esmeraldas da África. No presente, ela quer tirar lítio da Bolívia. Quando foi acusado de patrocinar um golpe na Bolívia para poder explorar esses recursos por lá, Elon Musk, disse que eles, seja lá quem forem eles, dariam o golpe onde quer que eles quisessem. E a gente que lide com isso. A história parece fazer todo sentido, quando contada assim, parece muito bem amarrada. O homem branco e privilegiado é celebrado como um self-made man, enquanto mantém a perversa tradição colonizadora de sua família branca tradicional. Mas e se eu te disser que pode não ser bem isso? E não, eu não tô passando pano, não. A história da família Musk pode ser até mais constrangedora que isso. O pai de Elon Musk é Eero Musk. É definitivamente um homem rico e que pode ter ficado mais rico ainda no momento em que se casou, como você vai saber logo mais. Por enquanto, o que interessa são os negócios dele, porque as controvérsias são enormes. O Elon Musk gosta de construir pra ele essa imagem de um cara de vida simples que foi lá, fez, aconteceu, apareceu e aí acabou se tornando a segunda pessoa mais rica do mundo. A mina de esmeraldas do pai derrubaria essa história aí. Nessa ocasião, no Twitter, ele foi acusado de manipular a própria trajetória. O cara cita a mina de esmeraldas, cita o pai do Elon Musk, cita os privilégios. Aí o Elon Musk vai lá e diz que a mina de esmeraldas nunca existiu e que ele bancou a própria educação. Bom, se o Elon Musk nega a história de que a família dele tenha lucrado com a extração de esmeraldas do solo africano, aí você precisa se perguntar de onde então veio essa conversa? E a resposta tá aqui. Veio dessa reportagem do Business Insider, escrita por um jornalista que passou um bom tempo atrás dos registros e dos negócios da família Musk. É aqui que você lê. Em meados da década de 80, o pai de Elon Musk, Arrow e um copiloto estavam a caminho da Inglaterra, a bordo de um avião que esperavam vender quando pousassem lá. Eles nunca chegaram ao destino. Em vez disso, Arrow voltou pra África do Sul com meia participação em uma mina de esmeraldas na Zâmbia, o que ajudaria a financiar o estilo de vida luxuoso da família, com iates, férias de esqui e computadores caros. Quer dizer, não é que o pai do Elon Musk tinha uma mina de esmeraldas, é que ele era sócio de uma mineradora que tinha. Ou seja, não é que o pai do Elon Musk tinha uma mina de esmeraldas. Não, é só que ele era sócio de uma mineradora que tirava... A participação na mineradora veio quando a família Musk já era muito rica. Elon Musk define o próprio pai como um engenheiro brilhante que pode ser um ser humano terrível. Esse engenheiro brilhante, na verdade, poderia ser melhor definido como um empreiteiro. É claro que a biografia oficial do Elon Musk não é assim o melhor lugar pra encontrar os fatos por trás da imagem de self-made man que ele tenta vender. Mas ainda assim, nesse livro aqui você lê que a família possuía uma das maiores casas de pretória, graças ao sucesso do negócio de engenharia de Arrow. Um negócio que incluía grandes projetos como edifícios de escritórios, complexos de varejo, loteamentos residenciais e uma base da força aérea. Olhando só pro lado financeiro, você poderia imaginar que o pai do Elon Musk teria uma vida estável, segura, feliz. Só que tem aí alguns fatos meio controversos. Primeiro, ele matou três homens que teriam invadido uma das casas dele em Joanesburgo. Essa informação tá nessa reportagem aqui da Rolling Stone. Aqui você lê... Quando questionado sobre a prática de crimes, o pai de Musk disse que nunca ameaçou ou machucou intencionalmente ninguém, nem foi acusado de nada. Exceto neste caso, em que ele disse que atirou e matou três, entre cinco ou seis pessoas armadas que invadiram sua casa. Mais tarde ele foi inocentado de todas as acusações por ter agido em legítima defesa. Além dessas três mortes, sobre as quais pouquíssimo se sabe, tem um outro episódio esquisito, na falta de uma palavra melhor, é que o pai do Elon Musk engravidou uma enteada mais de 30 anos mais jovem que ele. O caso foi relatado pelo jornal The Times. E lá você leu uma declaração do próprio Ero. Tive uma esposa muito bonita, mas sempre havia meninas mais jovens e mais bonitas. Eu realmente amava May, mas errei. May Musk foi esposa de Ero e é a mãe de Elon Musk. May Musk é filha de milionários canadenses que se destacaram como aventureiros. Os pais, Winifred e Joshua, gostavam de pilotar aviões. Isso num tempo em que aviões ainda eram novidade. Pilotavam pelo continente africano, sobrevoavam areias desérticas, atrás da cidade perdida de Kalahari. Nunca encontraram nada, claro, mas logo se estabeleceram em Pretória, na África do Sul. May se tornou modelo. Em 1969, ela quase ganhou o título de Miss África do Sul. No ano seguinte, casou-se com Ero Musk, de quem se separou em 1979. Depois do divórcio, ela foi para os Estados Unidos e continuou a carreira de modelo. Hoje ela publica livros de autoajuda e dá conselhos nutricionais porque, sim, ela tem uma formação na área. Depois que May se separou de Ero Musk, o filho Elon preferiu morar com o pai. Elon Musk é, sim, uma força a ser reconhecida. E ele não esconde isso. Em muitos casos, até usa essa força para intimidar. Aquela declaração de que, aliado a eles, Musk poderia dar golpes aqui na América Latina é uma prova disso. É verdade que ele multiplicou a fortuna da família diversas vezes. É verdade que ele soube antecipar quais, entre as novas tecnologias, renderiam os melhores frutos. É improvável, no entanto, que Elon conheça os perrengues que eu e você conhecemos. Sem dúvida que a família Musk parece desfuncional e cheia de problemas. Mas dinheiro seguramente jamais foi um deles. É com muito orgulho que esse humilde canal anuncia a sua própria Mostra de Cinema. A Mostra Meteoro de Curtas é um espaço para divulgação e distribuição do cinema nacional. A gente sabe que nem sempre é fácil fazer cinema no Brasil. E a gente também sabe que essa distinta plataforma de vídeos pode ser fundamental para que os ótimos filmes brasileiros encontrem o seu público. A Mostra Meteoro de Curtas conta com a curadoria do diretor Leonardo Martinelli. Oi pessoal, meu nome é Leonardo Martinelli. Eu sou cineasta e pesquisador. Eu estou muito feliz em anunciar que eu estou fazendo parte da curadoria da Mostra Meteoro de Curtas que vai acontecer mensalmente aqui no canal do Meteoro Brasil. É muito importante a gente ter esse espaço para lançar, debater e discutir o cortometragem nacional que é um formato de filme que muitas vezes não tem a visibilidade que merece, especialmente na internet. Eu estou muito animado para logo começar a compartilhar esses ótimos filmes com vocês. que vão vir de cineastas emergentes de todo o Brasil. Os filmes selecionados serão exibidos sempre no último sábado de cada mês, às 19 horas. Na sequência, a gente bate um papo ao vivo com as diretoras ou diretores. É claro que tanto os filmes quanto essas conversas ficam disponíveis aqui no Meteoro para você ver quando você quiser, se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje, a gente vê aí a Simone e o Marcelo. Os dois completam nove anos juntos no dia 25 de novembro. Para o Marcelo, a Simone manda a mensagem que segue. Amor, tenho tantas coisas para dizer, tantas histórias para relembrar, tantas risadas para compartilhar. Mas nesse aniversário de nove anos de cumplicidade e amor que se completam no dia 25 de novembro, só quero dizer duas palavras. Te amo. Beijo, gente. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau